E começa a partida, a bola já está em jogo. Alemão, Aruca, meteu um bico nela lá pra frente. Chutão pra frente. Recuou pro goleiro. Mandou lá pro ataque. Ele agora mostrou muita qualidade. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Chutou. GOL! GOL! Figueires na frente. Estava no lugar certo, na hora certa. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Jogou na frente pra ver o que dá. Foi bem na defesa, foi muito bem. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Guilherme! A bola saiu, e se saiu, é tiro de meta. Lá vem a batida! Foi dessa, hein? Vamos acordar pro jogo, pra vida, né? Lançamento por entre a defesa. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. É jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção pra torna de frente. Marquinho. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Olhou e cortou essa bola. Igor. Bola lançada para o ataque. Recebeu em boa posição. Procurou alguém ali na frente. Aroca. Metida de bola ali pro companheiro. Metida de bola por cima. A batida. Olha a chance. Lá vem ele de novo. E por aqui o juiz foi enfim na primeira parte do jogo. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Vem o passe. Recebeu livre na ponta. Driblou. Boa jogada. Subiu e meteu a cabeça na bola. Caio tenta o lançamento. Subiu pra longe. Tirou o meio da linha. Ele vai bater o lateral. Caio. 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 O Paraná está levando sua linha de defesa bem adiante. Eu gosto. Eu não gostava muito. Mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade e inteligência tática para fazer a leitura correta do lance da partida, é uma estratégia muito interessante para você e cumprir o espaço do adversário. Alemão. Olha o lançamento. roubou a bola. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Igor. Jogou a bola lá para frente. Alemão. Meteu o bico lá para frente. Tomou a bola na hora certa. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Ele mandou a bola para frente. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Alemão. Alemão. Vai mandar a bola direto para o ataque. Mandou por cima. Despachou lá para frente. Acabou. Fim do jogo. Muito boa noite e até a próxima vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí E aí E aí E aí